Hello gamers, tranquilo, sou o Joe. A gente tá de volta, galera, com mais um episódio de The Curry. E vamos pro episódio 2 dessa seriezinha de gameplay. Ela te deu um fora, né? Para. Oi, Emma. E aí? Tá, então... Já ouviu falar de noção de espaço alguma vez, né? É, noção de espaço é pra nerds. Me faz um favor e pega as últimas malas, tá bom? Sim, senhora. Manda um oi pra Emma, tá? Você não presta. Não presta mesmo. Bom, começar a andar, vamos começar a andar. Olha que legal, mudou. Olha que legal, vamos ver se dá pra gente ir no carro. Bom, a gente não pode ir no carro. Ultimamente morreu ali no fundo, né? Nossos personagens. Nossos primeiros personagens foi de Combs e Babs aqui, ó. De acordo com os registros do jornal local, anote que o cliente, alguns montes de feno pegaram fogo na noite. Aí, o que é que... O que você tá ouvindo? Antes que alguém percebesse... Notícia. Bom saber. Bom, mano. O Manolito aqui não quer conversar, né, mano? Vamos lá, aquela mina lá, então. Pra saber se aquela mina quer conversar com nós, então, né? Ué, a mina que dá a questão com nós agora. Ah, desculpa, moça. Eu não sabia. Tem que pegar as malas lá em cima, moça. Ai, que porra. O que foi? E aí? Aí, vocês vão ajudar com as malas ou não? É, na verdade, eu tava tentando consertar a porta. Ela tá quebrada. Dilan, qual é? Não dá, ela. Eu tenho que pegar as malas daí, não brinca. Não dá essa porta, ela. Dilan, qual é? Foi mal, mano. Tá, valeu, gente. A gente não pode dizer que a gente não tentou, né? Os cuzões trancaram. Sério? Dá pra roubar essa bosta aí não, mano? Huggs Curry, Summer Camp, 1953. Capítulo 1. Estacionamento do Chalé. O acampamento de Verum Huggs Curry foi fundado em 1953 e está de pé até hoje, quase setenta anos depois. Caramba! Quanto tempo, irmão? Legal. Bastante tempo. Não contavam com minha astúcia? Fecha a janela, né, irmão? Putz, mano, o cara é burro, velho. Não é possível. Meu Deus do céu, o cara é burro, velho. Terror. Eu odeio terror. Cara, eu amo terror, mano, mas é por isso que eu tô jogando esse jogo, né? Porque é de terror, tá ligado? Coisa pra cá. Vamos dar uma vasculhada, então, galera. Nada pra cá. Uh, urso, mano. Estudindo o vício isso aqui. O Diné fica louco, hein? Só quem sabe. Só quem assiste as lives do Alan vai. Esse lugar precisa de um bom trato. Nossa, demais. É horroroso. Escuro também, né? Que susto. Vamos por aqui pra gente não ver... Pra gente ver se eu deixei alguma coisa pra trás. Não. Tem um maluco ali pra gente conversar. Tá, é sério? Me trancaram? Beleza. Em minha defesa, primeiro foi ideia do Dylan e... Segundo, foi muito engraçado. Ah, tá. Tá bom. Foi mesmo, é? Eu não faço as regras. Tá, tanto faz. Você vai me ajudar com as malas ou não? Ah, eu tenho que ficar aqui e esperar o Sr. H devolver os celulares. Foi mal. Valeu, hein? Tá. Por que bloquearam as escadas? Ah, parece que é pra impedir que guaxinins e outros animais irritantes roubem o lugar. Ah, foi o que o Sr. H disse, não eu. Ah! Chato. Irmão, como que eu vou subindo o bagulho ali então, tio? Tá de sacanagem, irmão? Tá aí, Dylan. Eu só posso resolver uma merda de cada vez, Jacob. Não vai querer ajudar que Gasong. Esse é o... Esse trouxa desse mano aí não vai querer ajudar a gente. Tem uma escada ali do outro lado. Não pode subir aquela escada, será? Tá bloqueado também... Isso é meio um cacete mesmo, né? Tá bloqueado também... Desculpa, a moça vai me xingar porque eu demorei com as malas, com certeza que a moça vai brigar com mim. Vai ser difícil, hein? Ah, tá. Então agora sou eu quem não tá contando tudo, né? Ó, eu acho que é o mano. Ah, foi mal, eu me distraí com essa rima. Do que a gente tá... Ah, não, não, não. Você tava falando pra mim como você tem uma querida pelo Ryan. Peraí, Ryan, o instrutor de navegação com aquele ar solitário, sexy e misterioso que não é nada o meu tipo Ah, sexy O mais gato do acampamento Tá bom, beleza Ah, isso foi decidido pelas garotas na barraca 7 Tipo, no segundo dia A ordem é Ryan, eu, é claro Aí Dylan, Emma, Abby Ah, tá Nick, depois o Sr. H e... Tá legal, fala que acabou Anda É, só isso Foi todo mundo Então ela só te deu um fora mesmo, né? Eu não... Beleza O lance dela era Como vamos fazer isso funcionar Faculdades diferentes, blá 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 E o meu lance era, tipo Talvez a distância, blá 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 E aí ela ficou Jacob Ela fez aquela cara, né? É, não deu nem chance Cara, ela tá com você bem na palma Daquelas mãozinhas de unhas pintadas Ela fez isso Bom, confia em mim É só um lance Não, mas tipo assim, é sério Ela tá certa Isso foi só um lance idiota O que foi que eu achei que ia rolar depois? Ah, vamos ver Amor e estabilidade Noivado Casamento Casa Filho Amante Filho Divórcio Solidão Pensão pros filhos Intimação judicial Reconciliação inesperada Filho vazando Se aposentar Neto 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 Eu odeio essa menina Só pra contar Morrer nos braços um do outro E aí ser enterrado juntinhos Que nem Os esqueletos de mil anos atrás Que acharam em Roma Ou sei lá Mais ou menos isso Ah, merda Foi mal E se do Ryan e eu Ah, deixa eu ver Ah, achei A sua tem só Boquete Ah não, peraí Essa é a lista genérica dos caras Faz sentido Não sei dessa fita lá Mas não sei dessa lista aí não Eu tenho certeza que essa lata Hitler não acredita Dá uma olhada Tomara que sim Se eu ficar outra noite A céu aberto Acho que eu morro Aí O que não te mata Te fortalece Sei não, eu não te matei Ainda E você ainda é babaca Aí, cala a boca O que você acha que você vai fazer Estou mais forte Não é só assim Não é só assim Se você fosse um cusão E quisesse quebrar essa van Pra gente ficar aqui Mais uma noite Tipo assim O que eu ia ter que fazer? Bom, você Teria que cortar a linha de combustível Ou sei lá Tirar o braço do rotor E sim Isso faria de você Um baita cusão Tá legal E com o que O braço do rotor Parece mesmo? É tipo um bracinho Que gira Uma coisinha que fica Embaixo de um círculo Com os tubos saindo Jake Você sabe muito bem Que mesmo que a gente Acabe ficando aqui Mais uma noite Com a Emma Não faz diferença Confia Ela já se decidiu Tá Moça, eu não quero essa menina Você não tá nem ligada comigo Irmão Para com isso Acho que a gente vai ter que descobrir Não, nem ligada, irmão Nem gosto dessa menina aí não Tio Sai fora, hein Cortar a linha de combustível Cortar a linha Vou roubar o braço O braço do É roubar o braço Do motor Do rotor Cortar a linha de combustível Putz, não sei Cortar a linha de combustível Cortar a linha de combustível Isso parece importante Merda Eu vou te colocar de volta Amanhã de manhã Ouviu? Ixi, vai pegar fogo Juro Meu Deus, vai pegar fogo Nossa, estamos ferrados Aqui em cima, galera Por que parece que estão aprontando? Anda, ele vai pegar fogo, mano Não, cara Por favor, não Vai Nick Fala sério, mano Me desculpa mesmo, Jacob Ouço, hein Aí, por que que você não colocou ele no modo avião? Peraí, moço Tá de sacanagem comigo, mano Ai, porra Não quebrou não, mano Prova que ela cegada E aí, cara? Cala sua boca Ah, é? Pode deixar, pode deixar Caralho, minha mãe vai me matar Sua mãe? Ah, diz pra ela que eu mandei oi Nossa, se fosse eu já tinha dado uma paulada na cabeça desses dois, mano Morreu? Juro pra você Nossa, juro, é sério Ai, graças a Deus Nadinha Ou aqui não tem sinal Ou todo mundo esqueceu que eu existo É, é possível Eu acho que é possível a segunda opção Todo mundo esqueceu que você existe, sua trouxa Cadê? Cadê o resto do pessoal? Como, como é que eu vou saber? Hum, você pode saber algo que eu não sei Olha só Ah, se ferrar, irmão Respondo isso Você diz, Nick Você é mais esperto que eu E é um cara gostosão que pega todas as meninas Beleza, tá Vai sonhando, garotão Não é bonito não, mano Você é meio feião, viu Só pra constar Não se ilude não, irmão Desculpa, mas não se ilude não Acampamento Acabando do acampamento Hucked Curry Eu conheci essa mina aí Essa atriz que tá fazendo isso daí Se não me engano É Ariel Winter Do Mad Family Acho que é alguma coisa assim Eu não lembro Me corrija aí nos comentários Se eu estiver errado Que provavelmente eu tô E aí, garota festeira Qual o relatório? A gente tá oficialmente livre Isso aí, toca aqui Ai, demorou Sério? Filho da... Fala sério Vai pegar seu celular de volta, né Vamos pegar nossas malas E cair fora desse matagalpite Filho da mãe, velho Cheio de mosquitos Porta trancada com as malas dentro Ai, não fode É Não, só tem uma coisa que a gente pode fazer Achar quem tá com a chave? Fazer nosso destino E fazer nosso destino significa Quebrar essa fechadura de merda E pegar nossas malas Vamos então arrombar e deixar as mochilas Ah, deixa essa bosta aí Isso seria arrombamento e invasão Não, isso é recuperação legal de objetos retidos Por que a gente não procura o senhor Hackett E pede pra ele abrir? Ah, B, fala sério As nossas coisas estão logo ali Hum, foi mal Não A gente volta pro chalé Fala com o senhor Hackett E pede pra ele pegar as malas Tá É criminoso Beleza Bom, então Tá Eu vou só olhar Pra garantir que a gente não esqueceu nada Fique à vontade É mágico que você está Não sei o que Desculpa, não li Irmão O que eu tenho pra fazer aqui agora? Ah, eu vou ter que Vou dar uma explorada agora, galera Deixa eu ver o que tem pra cá Tem pra cá Tem até um corvo ali, mano Corvo não é um bom sinal, não Vai ser estranho acordar sem o Dylan Fazendo os avisos matutinos Um corvo ali, moça Apareceu alguma coisa ali Eu não percebi Deixa o corvo em paz, moça Uma coisa pra cá Não sei Eu só tô explorando só, galera Não, nada Uma exploradinha E esse aqui É uma ribanceira Não, não é uma ribanceira É um tipo de Desculpa Tinha um bagulho no meu Play 5 Cadê, mano? Ah, isso aqui é uma Não tem como passar por aqui Eu tenho como vir aqui Não, tá fechado Bom, tem uma casa Nossa, tem vários chalés pra lá, mano Vamos pra lá nos chalés, então Vamos lá nos outros chalés Pra ver o que a gente vai achar Se algum estiver aberto, né Pelo amor de Deus Chatão, hein, velho Pelo amor de Deus, mano Sai da mesa Acho que nesses chalés Não vai ter nada, mano Vamos pra lá, então Pra lá naquela casa ali, ó Tenho certeza que ele deve ter alguma coisa Placa de informações Capítulo 1 Cabanas do acampamento Apesar de ser uma placa De indicação De direções Ela também é um lembrete Perturbador De que a HecoScore Fica bem longe Do resto do mundo É Deve ser uma pura verdade Não que eu saiba Pelo amor de Deus Eu sou só um personagem do jogo Bom, não é aqui que a gente vai também Ah, mina lá Ela lá Ela tá lá me esperando, né Por que você demorou tanto? Eu tenho certeza que ela vai falar isso Ah, por que você demorou? Vamos, você sai fora, hein, mano Pronta pra ir? Entusiasmada Vamos lá Bora lá É, entusiasmada Eu tô entusiasmada, vai Agora é a hora da gente dar no pé, jacaré Por que você é tão dramática? Chata Confiante Ah, é só atuação É o que as pessoas querem Então só fingir? Assim, de certa forma Fingir é Só Ser você mesma Sou mais chamativa É youtuber, né Ah, mano, é youtuber que nem eu Certeza Agora já era Não mesmo? Você e o Nick? Você nunca vai saber Até dar uma pra ele Como assim dar uma pra ele? Olha a estrada, moça Foi mal, foi mal Foi mal, moça Tá, assim Hipoteticamente Se você mesmo Dá uma chance E se ele fosse um otário? Que nem você e o Jacob Ô, louco Eu chamo a moça de otário, mano É bem fofo E por que terminou? Lança de verão Nossas faculdades são bem distantes Ele entendeu Bem de ti mesmo Isso Fomos nós Com você e o Nick Pode ser diferente Por que você não tenta? Fala com ele Ah, peguei o e-mail dele Das informações do primeiro dia E-mail? Qual a sua idade? O que que tem e-mail? É, mano O que que tem e-mail? Eu vou sentir sua falta, Abby Não, espera aí Eu não vou sentir sua falta, não Desculpa aí, moça Mas o chalé fica pra lá Vira aqui Por quê? Vamos lá A vista panorâmica A volta da Vitória Pelo acampamento Vamos, moça Vamos pra lá, vai Apreciar a paisagem Vamos apreciar a paisagem, vai Ah, e o que que a gente ganha? Dois meses Sem tecnologia Até achei legal ficar offline Ah, eu não E meus seguidores me querem É Tô escutando, né, galera Meus inscritos Autoridária Sim, certo? Quer saber? Acredito em você Ah, Abby Isso foi um elogio? Esse seu charme é contagiante, sabia? Eu me inscreveria Bom mesmo Quando eu chegar em casa Se inscreve, compartilhe E clica no like Isso mesmo, galera Já tá entendendo, né? Ah, pelo amor de Deus Não esquece não Pelo amor de Deus Meu lugar favorito Na fogueira? A ilha Bem isolada, né? Ei Aquilo é fumaça? Vixe, alguém já foi de conos, hein? Hum, é Parece ser bem pequena Deve ser só o Sr. H Queimando algumas tranqueiras Antes de fechar o acampamento É Falando nisso Nós devíamos voltar logo Não, acho? Ah, claro Tá com medo do Nick Ir embora sem você? Olha, eles devem estar nos esperando Uhum Estão nos esperando Teu pessoal? Nick Teu pessoal Tudo da mesma coisa Relaxa, Jacob Eu resolvo Eu tenho um tanque cheio de gasolina Então Ai, caralho Ai, que zé mané Eca Ninguém anda mais com os carregadores? Não tem sinal por aqui mesmo Esse lugar É zoado pra cacete Seu cacete é zoado? Que? Não Beleza Pior idiota Meu Deus Eu acertei o quê? Dez anos, mano? Quinze anos? Pelo amor de Deus Oi, Nick E aí? Onde vocês estavam? Não vai querer saber Ignora ela Sério Vambora Onde estão suas malas? O Sr. H acabou trancando na cabine Pra quê? Evitar ursos? Tá parecendo É, os ursos podem causar problema Principalmente Se você roubar o mingau deles Sabe como é? Olha, gente Eu acho que não tem ursos aqui Eu tentei pegar as malas Mas alguém ficou falando Mas não seríamos presas? Isso não seria crime? Não foi bem assim Mas sim Seria Acho que o Sr. H não ia gostar Se visse as cabines vandalizadas Lógico, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Ô, alguém viu o Ryan? Ah, é Ele tá fora Deve estar bancando Misterioso e fascinante Porém Tô aqui Tava fazendo o quê aí? Curtindo a solidão? Ah, eu tava Ouvindo um podcast Na real Ah? Um podcast Massa, maneiro Sobre o quê? Protetor Cuida a sua própria vida Cordobal É sobre mim? Sobre o que é? Sobre mim? É intelectinha pra mim, fofa? Acha que eu tava ouvindo Um podcast Sobre você? Se alguém aqui Fosse tema de podcast Seria eu É Assassina, né? Sobre quem tem cara E cheiro de bunda O louco, você que Pelo menos Eu não tenho cara Nem cheiro de bunda Nossa, o cara É uma criança mesmo É um podcast Sobre o paranormal Tava ouvindo um episódio Sobre esse lugar Na verdade A bruxa de Hackett's Quarry Ah, Candy Como é o quê? Quem é a bruxa De Hackett's Quarry? Você não conhece A bruxa de Hackett's Quarry? Ah, se eu soubesse Eu ia perguntar, idiota Conta a história Da bruxa de Hackett's Quarry Nossa, você tá meio que A linguinha afiadinha Sobre a bruxa de Hackett's Quarry Cortar a sua língua, sua louca A bruxa de Hackett's Quarry? É uma lenda de acampamento Pra crianças É tipo Dizem que uma Velha morreu Num incêndio Há alguns anos Atrás Agora ela assombra a floresta Ah, pelo amor de Deus Moço, para, vai Tem uns relatos De sussurros E outras paradas E de uma figura Que fica flutuando Por aí Típica história De fantasma Eu escutei Alguém chamar Silas Ela vai se transformar No filho dela Ou, chama Tá Não sei Não tá muito claro Mas é isso Ele chama Silas Isso é mentira Tá aqui no podcast, cara História História legal, mano Solidar, defensivo Devia ter sido Você devia ter visto as crianças Melhor que o seu Ah é? Você tem uma melhor? Ah, não Eu tava falando sério Ah, eu não Contei direito Não, não, não É sério Só acho que eu Me expressei mal Você tem que tomar cuidado com isso, cara Essa parada é séria Para Não viaja Como nós estamos, Hacketturma Nós estamos quase prontos, Sr. H Entrem logo Você tem essas bundas O Sr. H Até daria se nossas malas Não tivessem trancadas O que foi? Acho que eu ouvi É claro, Sr. H É pra já, Sr. H Desculpa, Sr. Hackett Mas nossas malas Tá Cabines A gente vai entrar no carro Mas o Ryan Quer fazer a gente Se cagar com as histórias De fantasmas Tá bom Tá bom Já chega de bundas Que conversa é essa De fantasmas? Ah, a bruxa de Hackett's Core Eu só tava Para com isso, Ryan Demorou mano, vai lá então Pegar a chave pra nós Pode me dar uma ajudinha, Ryan? Ah, ok Aí, Sr. H O que foi, DJ Dylan? Acha que dá pra conseguir um carregador? Eu quero ouvir umas músicas no caminho Não dá não Compreensível Tá, tá, beleza Sem problema Bom garoto Tô aqui não, né? De boa, te empresto um dos fones Ah, então Chris, eu queria mesmo Conversar com você Ah, ô, ô Não vai me demitir, né? Ah, não, não Eu só queria Falar com você Sobre o lance da Espera só um instantinho Eu preciso atender essa ligação Ah, tá Ok Foi mal Alô É, galera Escutar o podcast Ouvi pela porta Não, escutar o podcast, né? Escutar pela porta É coisa Errado Fazer isso Ah, desculpa Mas você que veio dizendo Que é história de fantasmas Tá, tá Falando nisso É aqui em que entram os relatos As pessoas dizem Que escutam o som das árvores Queimando Além dos sussurros De dor e tristeza Da mulher Presa entre... Desculpa por isso, amigão Desculpa por isso, amigão Eu não quis te expulsar desse jeito Tranquilo, mano Tranquilo É, precisa de ajuda Pra procurar chaves? Não No fim do verão Confusão Enfim Você tava falando de... Ah, era sobre aquele lance Da faculdade de animação O que você acha que eu devia fazer? Ah Tipo Eu não sei se eu devia deixar A minha irmã com os meus avós Já que eu ia ter que morar no campus A minha mãe não tá por aqui Então eu não queria deixar a Sarah sozinha A nossa família já é Pequena demais É isso também, né, mano É importante, Ryan Ele nem tá te escutando Tá preocupado Ah, vem cá Tá tudo bem? Tem um encontro hoje à noite? Ah, cara Bem que eu queria Ryan, eu pedi pra você organizar todo mundo O que que aconteceu? Eles não me escutam Então faz eles escutarem, amigão Tipo Eu não consigo Droga Agora não dá pra pegar as malas É sério As meninas não vão gostar disso A gente envia daqui uns dias Então Por que é que você me chamou aqui? Você é um dos melhores monitores, Ryan Sabia disso? Dos meus favoritos Mas Você sabe quantos pais me ligam Eu recebo cartas e cartas Falando de crianças que voltam assustadas Eu não sabia disso Acredite se quiser Mas crianças assustadas em um acampamento São ruins para os negócios São mesmo Isso aqui é foda É melhor Pegar leve nessas histórias Aham Arrependido Foi mal Eu não sabia que era Uma parada séria Você tem que entender Que tudo tem consequência, amigão Isso significa ser um monitor Um líder É Vou deixar, irmão Vou deixar Que isso? Vocês não cantam mais cumbaya? Caramba Eu já tô mais velho que os clichês Tá bem, meu irmão Eu só quero que vocês possam sair em segurança desse lugar antes que anoiteça Decisivo Compreensivo É Você compreensivo É Tá Tudo pra vocês não se machucarem Tá bom, irmão Gente, fofinho em você Cheia de animais e caçadores prontos pra atirar quando o acampamento acabar É perigoso O senhor já Nossa, eu acabei com o carro Chaves Pode dar tchau pro Caleb e pra Caleb por mim? Eles foram embora e eu nem vi Você vai ver eles no ano que vem O Caleb trabalha no ferro velho quando não tá aqui E a Caleb Bom, ela ainda tá descobrindo o que ela quer fazer Tem a vida em frente ainda Os dois vêm e vão o tempo todo É sério Adolescente, sabe como é Até que mamãozinha seria bem-vinda Já que nem todo mundo veio Ah, vocês dois conseguiram segurar as pontas Vou dizer pra eles que você sentiu saudades Abri a van Pus as chaves no bolso Vim pro escritório Bem onde eu deixei É, mamão Vamos dar no pé Uma coisa interessante Você, quando você não sabe o que você fez Você recriou os passos na sua cabeça Tipo Cheguei em casa Abri a porta Tirei a chave da porta Coloquei Ah, é lá que deve estar Entendeu? Procuro sempre fazer isso Quando você esquecer de alguma coisa Agora é sério Uma boa, viu? Falar pra você isso É muito bom Peraí Por que você pegou o celular Antes de todo Eu meio que nunca entreguei Você devia ter desligado ele Antes de me entregar Aguila São as regras, novato Eu tento não ficar no passado, cara Ótimo Porque agora todo mundo Vai ficar na minivan E seguir com a própria vida Anda e vamos logo A gente manda por Eu vou enviar elas amanhã Assim que a gente der Não, não Eu não saio sem as É, não tem outro jeito Anda logo, Jacob Liga a van Qual é o problema? Ah, cara Eu não sei Acho que deve ter alguma coisa errada Com o motor, senhor H É, dá pra ver Ah, pois é, cara Tá quebrado Beleza, deixa eu ver Qual é, cara? Eu tô te falando O motor tá zoado Vai que você errou alguma coisa Vai que você errou alguma coisa Que isso? Porra Tá bom Parem, vocês dois Crianças, esses dois caras, mano Pelo amor de Deus Não é possível, mano Sério, relaxa Todo mundo pra trás Vão, vão, vão Jacob, não, não, não Deixa comigo Que droga Eu disse não Caralho Porque a senhora me mostrou, né? Agora deu merda Vixi, morreu Ok Ok Não, isso não é problema, não A gente só precisa Passar mais uma noite aqui Não Não Fica quieto Tô pensando Eu tenho que esperar É por isso que eu errei E Ryan Pode vir aqui Depende, irmão Não deixe ninguém sair do chalé hoje à noite Tranque as portas Ninguém entra Ninguém sai Ninguém Entendeu? Entendeu Ok Eu volto amanhã cedinho Eu coloco vocês na estrada Mas você precisa Deixar o pessoal Aqui dentro Promete pra mim Que vai fazer isso? Prometo Claro, né? Claro A gente fica lá dentro Meu garoto Tranque as portas E pelo amor de Deus Não faz barulho Meio Meio estranho, né, mano? Tipo assim O povo vai ficar meio que Por que o cara tá falando isso, mano? O que será, né? É estranho isso O que ele queria? Ele disse pra gente ficar lá dentro E não sair até de manhã Você tá brincando? É... Você tá brincando? O que a gente vai fazer? Aí A gente devia entrar, como ele disse A gente podia entrar Ficar até de manhã Sim Ou Ou a gente podia fazer outra coisa Curioso Do que você tá falando? Do que Vocês tão falando Sem o senhor Hackett Sem crianças gritando Só um bando de adultos Prontos pra perder a linha E soltar o lado selvagem Tá Pelo amor de Deus, mas São tudo criança F E S T Alguém discorda? As estrelas se alingaram pra gente, não foi? Peste Ok, ok, ok Uma última fogueira Pra entrar pra história Ah, cara Pode crer, eu topo Nick Você também É, vamos lá O Dylan topa Óbvio Eu topo também Eu topo, eu topo, galera Eu topo Beleza Beleza Emma O que acha? Hum É, eu topo O senhor Hackett Insistiu bastante Pra gente ficar no chalé Ele só tava tentando assustar a gente Sabe Tipo quando O Ryan conta aquelas histórias de fantasmas Por que ele ia querer nos assustar? Vocês são tudo criança Trouxa do caramba Não Acho que ele não tava tentando assustar a gente Jacob Parecia que ele tava com medo de alguma coisa Ai, meu Deus O Chris parecia Tá falando bem sério, gente Diz que você topa, cara Vamos lá Última noite Mano, lógico que eu topo, irmão A gente adora uma festinha, né? Não, não, não Mano, mano Tá de boa Beleza, a gente sacou Tipo Você não quer decepcionar o papai Deixa eu morrer tudo Vai ficar tudo bem, cara Confia É, vai Ser de boa Beleza, beleza Vamos lá, rec, turma Hora de organizar a festa É que eu tô Foi foda, hein É que eu tô Vocês podem pegar a lenha A Emma e eu Vamos atrás das gororobas E você, Dylan Não sei Tenta Carregar os celulares Sei lá Beleza, vamos lá, pessoal Bom, galera A gente fica por aqui A gente se encontra no próximo episódio Deixa seu like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho e dá notificações É isso aí, galera Vou ficando por aqui Fui Tchau, tchau, tchau Tchau.